Olá, aqui é a Giovana. Eu fiz esse trabalho de iniciação científica sobre supervisão da professora Deise Amparo e da mestranda Camila Taunay. O nome do nosso trabalho foi Estilo de Apego e Afeto em Gestão Antiprimíparas, um estudo exploratório. Esse trabalho surgiu através da análise do fenômeno da gravidez. Então, a gravidez, ela traz à tona a vida da mulher anterior à concepção. Esse ressurgimento é devido ao estado psíquico particular com que a mulher se encontra, chamado de transparência psíquica. Então, a maternidade, ela implica em amplas modificações que ocorrem nesse processo. E a partir disso, nós podemos pensar juntamente o conceito nicotiano de mãe suficientemente boa, que é uma mãe capaz de proporcionar o ambiente seguro ao seu filho. E para proporcionar o ambiente seguro, é necessário, na nossa hipótese, que a mulher tenha um apego seguro. Então, o objetivo desse trabalho foi analisar essa interseção do tipo de apego das mulheres com a responsividade afetiva mostrada no método Rochard, que é basicamente como ela responde a essas necessidades ao ambiente ao seu redor, se essa resposta é adequada. Então, a nossa metodologia, ela se tratou de um estado, de um estudo exploratório de casos múltiplos, com a intenção de criar linhas de divergência e convergência para compreender o fenômeno da gravidez e seu contexto. A partir disso, foi realizada uma avaliação individual em 10 mulheres mulheres e foi aplicado o Relationship Scale Questionnaire, que é uma escala para identificar qual tipo de apego a mulher tem, né? Se é um apego seguro, medroso, preocupado, rejeitado. E a entrevista, né? O Adult Attachment Interview, que é uma entrevista semi-estruturada, biográfica, para entender o histórico dessa mulher, as questões que ela viveu ao longo da sua vida e como isso repercute no seu afeto. E o método Rochard, que é uma técnica projetiva capaz de ilustrar esses remanejamentos psíquicos. A coleta de dados foi realizada na Casa das Mulheres e as gestantes foram voluntárias de vendas de redes sociais. A partir dessas aplicações, nós fizemos a codificação, a classificação e categorização, assim como comparação e integração de dados. E depois disso, fizemos toda a análise por si só, mais profundamente. A partir disso, nós tivemos como resultado 30% das nossas mulheres com apego seguro, seguro, 10% preocupado, 30% medroso e 30% evitativo, conforme mostra essa tabela. A partir disso, nós podemos também observar, né? Nesse primeiro momento, para fazermos mais análises, mas aqui eu vou trazer principalmente a análise do tipo de apego seguro, que realmente teve uma correlação alta com a responsabilidade afetiva, que é acima do considerado adequado, ou seja, ela responde adequadamente ao que lhe é proposto, e também elas apresentaram ressonância íntima considerada extratensiva. Então, ela responde também de forma intensa a tensões extremas. Então, devido às situações de perigo, por exemplo, ela responderia muito adequadamente na proteção do seu filho. E aí, tudo isso entra nessa construção enicotiana de mãe suficientemente boa, e como essa mãe está em sintonia com o filho. Essas características também propenciam essa correlação maior. Assim como nós podemos perceber que a responsabilidade afetiva é menor em apegos, por exemplo, no preocupado e no medroso, principalmente. A partir disso, nós podemos pensar como as relações existem entre os afetos maternos na gestação e o tipo de relação de apego, e como isso também se apresenta ao longo da história da mulher nas entrevistas que nós percebemos no Adulto Atatima Interview, que também vem ao longo da história da mulher com a relação com os seus próprios pais, e como que é importante esse momento da gravidez para a transformação até mesmo desse tipo de apego. E aí, essa transformação também pode vir de relações com a relação extraconjugal que ela tiver. Isso também seria adequado existir mais estudos para que isso seja aprofundado. e é isso nosso trabalho. Muito obrigada.